No dia 25 do 11, eu, meu pai e mais a professora Eneca Dato Raffaele, nós fomos assim, convidados a vir a conhecer a universidade lá na rua Acuteciência, né? E aonde que ele ia me empregar, o professor Ezeferino ia me empregar. E foi assim, eu entrei como um office boy, né? Com 16 anos, até o professor Ezeferino Vaz, vindo assim, o jeito de moleque, essas coisas, perguntou para o meu pai na época se eu tenho uma camisa azul marinho, uma calça azul escura, né? E uma gavata e tal, né? E que eu ia ser que nem o uniforme do guardinha, que tem o guardinha que já trabalhava lá. Mas meu pai, infelizmente, falou que um tinha, né? E ele ia resolver. Aí o professor Ezeferino Vaz, que é aquela bondade que ele sempre foi, pegou a carteira, tirou o dinheiro e falou para o meu pai, toma, compra esse uniforme lá para ele. Comecei a trabalhar com o João Pavanati, que foi o meu primeiro chefe. O serviço lá era a zeladoria. Tinha o prédio já, que ia ser da biologia, que estava em construção ainda. Depois, atrás, tinha aquela engenharia básica também, que estava em construção. Quando até, quando entregaram, entregaram os dois prédios juntos. O que ficou a biologia e o que ficou uma parte, que era para tirar um pouquinho ao pessoal do centro da cidade, lá, os institutos, faculdades, que foi para engenharia, hoje é a engenharia básica. Era canavial para tudo quanto é lado. Onde que ficou o FEAG? Lá era uma chácara do japonês, que a gente ia lá buscar tomate, abóbora. A gente começou a pôr na cabeça do professor Ezeferino, uma gráfica, né? E foi, ele autorizou a compra de alguns maquinários, que no tempo usavam muito mimiógrafo, essas coisas, né? E a gente começou a criar a gráfica lá na Barentapura. Hoje tem essa gráfica, um monstro aqui. Eu fui lá para o protocolo, emprestado, e eu fiquei, no fim, acabei ficando 25 anos na DGA. No serviço de expedição, foi aonde que eu ajudei a criar o ASC e o serviço de malote também. Em 94 foi criado o CAF, sendo assistência aos funcionários. E o Eduardo Pinho, né? E ele sabendo que eu mexia com o negócio de esporte, que eu fui um dos primeiros a implantar o futebol aqui, eu e o Dércio Tabosse. Criam o futebol aqui dentro, casado e solteiro. E ele, vendo isso daí, ele me convidou, né? Para a área de esporte, cultura e lazer do CAF. E numa dessas ideias a gente começou, mas a Vera Hande não queria me liberar da DGA. Ela falava para o Eduardo que ela queria dois funcionários no meu lugar. E quando foi em 75, já fazendo, em 95, já fazendo um ano que tinha esse pedido da reitoria, e a Vera Hande não me liberava, o professor Martins, que era o reitor na época, ele chamou a Vera lá e falou, segunda-feira o funcionário Humberto vai começar lá no CAF. Então é hoje, graças a Deus. E fazendo essa mesma coisa, fazendo a parte esportiva para o funcionário, que queira ou não queira, é qualidade de vida. Aonde que já emes de funcionários já participaram, já aposentaram, saíram, a usa já morreu também. E cada vez chegando pessoas mais novas também do campus, e está tendo assim uma facilidade de eu conhecer esse público novo. É a minha segunda casa. Eu fico mais aqui na Unicamp do que em casa, entendeu? Mas é a minha segunda casa. Ela fez eu ter uma criação exemplar aqui dentro da Unicamp. Hoje o pessoal já entra, já tem um computador na mesa, já, entendeu? Às vezes nem sai da cadeira para ver o seu vizinho, conversar com o seu vizinho, ver como que está a família, conhecer um pouco mais. Está sendo difícil isso daí. E naquele tempo não tinha nada disso. Então a gente tinha uma lasca de pessoas para a gente conhecer. Então, nessa andança aqui dentro da Universidade, conheci muitos docentes que davam conselho para a gente, entendeu? Muitos funcionários antigos que também falavam, olha, é assim que a gente tem que ser aqui. E eu aprendi muita coisa. Então a Unicamp para mim é tudo, tudo mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto